Hoje eu venho aqui contar pra vocês o que pode ser que apareça no lote H da linha básica Hot Wheels desse ano, de 2023. A gente já viu todos os lotes que saíram até agora, até agora lá na Ásia, chegou até o lote G, e eu tenho algumas notícias, algumas informações que também já chegou o lote G por aqui. Então tá bem rápido por aqui também, tá quase pau a pau lá com a Ásia. Estamos mais rápidos até do que nos Estados Unidos. Claro, funciona assim, né? Quando eu digo que chegou, não é que chegou na sua loja da sua cidade. Esses lotes, eles chegam aqui na distribuidora da Mattel, ou na própria Mattel, nos estoques deles, e tem disponível, e aí eles vão despachando aos poucos pras lojas. Mas precisa que a loja faça pedidos pra comprar lotes novos, né, pra poder colocar na loja. E isso é um problema no começo do ano, porque muitas dessas lojas, né, ainda mais fora das grandes cidades, o que acontece? Essas lojas já fizeram as compras de Natal, sobrou muita coisa nos estoques, geralmente aquelas miniaturas que pouca gente queria, e aí eles só vão comprar, só vão renovar o estoque quando acabar tudo. Então é por isso que pulam alguns lotes, por isso que alguns lotes demoram pra chegar. Então isso é um problema, né, e ainda mais um problema agravado aí, porque muita gente vai nas lojas agora só pra comprar o que eles acham que é raro. Então aí acaba sobrando todo o resto que ninguém quer. Bom, mas aqui a gente vai fazer um pensamento aí agora, um estudo, pra gente ver o que vai chegar no lote H. A gente ainda tem poucas informações sobre esse lote, né, porque acabou de chegar o lote G lá na Ásia, e a gente já fez o vídeo aqui. Se você não viu, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima, eu vou deixar também aqui embaixo o link pra esse vídeo. Mas, assim, a gente tem condições, a gente tem algumas informações aqui pra já te ir adiantando algumas coisas, mas nem tudo que eu vou mostrar aqui pode ser que apareça no lote H, pode ser que apareça no lote J, que vem depois desse. Pô, mas não deveria haver o lote I? Não, tanto o lote I e o lote O não existem na Hot Wheels, porque na caixa que chega nas lojas, onde tem lá toda a informação do lote, as pessoas poderiam acabar se confundindo, né, com a letra I, com a letra O, com os números 1 e 0. Então, por isso que eles não usam isso. Bom, de qualquer forma, aqui embaixo também eu vou deixar o link pro site lá do T-Hunted, onde mostra todos os lotes que já chegaram no mundo desde 2010. Tem uma informação única lá que ninguém, em outro lugar do mundo, você vai encontrar essa informação. Então, tem lá todas as fotos, todas as informações de qual que foi o super T-Hunted, o T-Hunted, o que quer que seja. Então, eu vou deixar esse link aqui pra você acompanhar por lá. E, claro, lá sempre tem todas as informações que vão acontecendo aqui, eu vou colocando por lá com fotos melhores e tudo mais. Então, antes que eu comece a falar aqui do lote H de 2023, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de deixar seu comentário também e mostrar esse vídeo pros seus amigos. Vamos lá ver o que vem. Bom, quem acompanha aqui o canal e as redes sociais do T-Hunted já sabe que o super T-Hunted do lote H é esse Glory Chaser, né, que é um carro que não existe no mundo real, é um carro não licenciado, é um carro criado pela equipe de designers da Mattel, mas ele é muito inspirado em carros de corrida dos anos 50, 60, a gente pode passar a tarde inteira aqui falando de que carro que ele parece, mas tem muita, assim, formação de Ferrari, de Lotus, de Alfa Romeo, de Maserati, enfim, né, do que você quiser ficar falando aí, a gente pode mostrar nesse carro. E ele tem uma das coisas chamativas nele, essa decoração da Goof Racing, né, todo ano um super T-Hunted sai com a decoração da Goof Racing, eu não sei se você já notou isso, mas eu não tenho notado isso acontecendo. E o carro escolhido pra levar essa decoração é esse Glory Chaser. E ele não é ruim não, até porque como ele lembra bastante carros reais, né, não tem muita gente reclamando dele. É um carro que muita gente gostou, é um carro que, até por ele ser não licenciado, que é uma coisa que, assim, a gente não tá acostumado muito com isso, né, na série de super T-Hunts, a gente geralmente vê os 15 carros do ano como modelos licenciados, mas não tem muita gente reclamando dele, não. Então, acho que foi uma boa escolha da Amatel pra usar esse carro. Então, vamos esperar aí qual a reação do pessoal, mas a gente sabe que super T-Hunts não ficam lá na loja dando sopa, né, geralmente as pessoas passam por ele e acabam levando. Ele tem, a gente tem fotos aí da versão simples dele, que não é um super T-Hunts, é um carro comum como qualquer outro, que vai ser bem fácil de ser encontrado, que você vai tropeçar nele nas gôndolas, mas também que ele é bem simpático, né, claro, ele não tem as rodas com pneus de borracha, ele não tem a pintura Spectra Flame, mas ele também tá bem interessante. Se você não sabe o que é um super T-Hunts e como identificá-lo, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima, também vou deixar na descrição de vídeo aqui embaixo, pra você saber mais de como que é a história do super T-Hunts e como você faz pra identificar e tudo mais. Tem um guia completo lá, um vídeo que eu mostro absolutamente tudo sobre os super T-Hunts e os T-Hunts. E falando em T-Hunts, é uma grande surpresa aí, porque tem mais um T-Hunts esse ano como moto, né, olha só que interessante, a primeira foi a BMW 90 Racer, e agora, desse lote aí, do lote H, vai ser essa Ducati 1199 Panigale. É bem interessante, né, que eles escolheram duas motos esse ano na série de T-Hunts, e você pode ver o logo, né, do foguinho, da chama, ali embaixo, né, quase na base ali da moto, né, bem, então, assim, pra quem gosta de moto, nesse ano tem duas motos aí na série T-Hunts. Bom, uma grande novidade, né, que eu já tinha mostrado essa semana aqui em um vídeo especial, é esse 70 Dodge Charger, né, o carro do Dominique Toretto, a gente já tinha mostrado ele numa foto fora da embalagem, e agora a gente tem ele numa foto na embalagem, pronto pra chegar no lote H. Olha que interessante, né, um carro Tuned, né, ele é, ele é, assim, um caricato, né, ele é como se fosse de um desenho animado, e ele vai estar, ele tá aqui com o logotipo do Fast and Furious, né, esse ano tem mais um filme novo do Fast and Furious, então eles estão lançando várias coisas aí de Velozes e Furiosos, bem interessantes, nem todo mundo gostou desse carro, mas eu tenho certeza que vai cair no gosto aí de muita gente. É, outro carro que não é uma novidade, mas assim, ele só tinha aparecido uma vez na série Hot Wheels ID, né, na extinta série Hot Wheels ID, e agora vem pra linha básica esse BMW i8 Roadster, ele é a primeira vez que tá aparecendo na linha básica, ele provavelmente vai aparecer mais vezes aí com o tempo, né, vários carros da série Hot Wheels ID que estão reaparecendo na linha básica, e esse daqui é um deles, então pode ser que muita gente goste, até porque é uma BMW, né. Outro carro que, assim, a segunda cor dele desse ano, um carro bem polêmico aí, é essa Volkswagen Cool Combi, aparece aí com essa cor cinza escuro, né, segunda cor dela, com a decoração da Munais, relativa aos 30 anos da Munais, né, e ele vai ser aí com certeza alvo aí de muita gente que coleciona Cool Combi, Volkswagen e itens relacionados a Munais, né, vamos só torcer aí pra que não tenha todo esse pânico aí em volta dela, né, que as pessoas não fiquem pegando todas que virem pela frente, porque, na minha opinião, nem vale tanto assim. Outro carro que a segunda cor dele tinha aparecido pela primeira vez em 2022, em verde, e agora volta nesse ano com uma nova cor, essa Lamborghini Sian FKP37, comemorando aí os 60 anos da Lamborghini, né, o logo dos 60 anos, inclusive, tem ali os chifres, né, porque boa parte dos carros da Lamborghini eram batizados com o nome dos touros, do dono da Lamborghini, então, nem todo mundo curtiu também essa cor, mas, enfim. Outro carro que volta aí em nova cor, que ele também estreou no ano passado, né, no finalzinho do ano passado, 2022, ele voltou, né, nesse ano, na cor branca, e agora ele volta aí com essa cor azul, ou roxo, não sei, isso é meio daltônico, eu não consigo ver direitinho isso, que é o Pagani Zonda R, né, ele está aí erroneamente na série Hot Wheels Turbo, porque, afinal de contas, ele não é turbo, mas, ele está numa cor interessante, né, assim, é um carro que, ele está muito bem feito, né, para os padrões da Hot Wheels, para um carro da linha básica, não está tão bem feito, claro, óbvio, como um carro da Mini GT ou da Tarmac Works, mas ele está bem bonito, na minha opinião, e para um carro que custa R$15, R$20, ele até que está bem legal. Outro carro que é estranho estar por aqui, né, esse Corvette Grand Sport Roster de Velozes e Furiosos, né, ele já saiu, ele já apareceu esse ano em duas cores, duas variações de cores, né, geralmente, quando um carro sai num ano, ele segue um padrão de cores, né, ele só vai mudando as cores dele, né, mas a decoração é a mesma, e esse daqui eles fizeram um padrão diferente, ou seja, ele não tem nenhuma decoração, né, ele só tem alguns detalhes, provavelmente na frente e atrás, mas é do jeito que é o carro que apareceu no filme de Velozes e Furiosos, o quinto filme, né, da saga, que se passa aqui no Brasil, né, inclusive esse carro aparece no grande deserto que tem no Brasil, né, óbvio que não tem deserto por aqui, mas os produtores do filme ignoraram isso. De qualquer forma, ele já saiu várias outras vezes, inclusive na linha básica, com, desse mesmo jeito, né, talvez tenha uma variação de roda, alguma coisa assim, mas não é novidade, ele já saiu antes, é uma repetição, e, sei lá, quem curte Velozes e Furiosos, talvez leve pra casa. E também tem essa 70 Dodge Power Wagon, né, ela, pra quem tava reclamando que não apareciam caminhonetes na linha básica de 2023. Essa daqui é uma boa novidade, é uma bela picape, e também ela tá com uma decoração muito legal, aí com espirrando lama e tudo mais, eu achei que tá bem interessante, é um, com certeza, um destaque aí desse lote de 2023, né, a gente tem essas fotos aí, e a gente ainda não tem certeza de tudo, né, que vai aparecer nesse lote, a gente ainda não tem todas as informações, afinal, aqui no Terranse, a gente tá sempre mostrando novidades antes delas acontecerem, né, por isso que muitas vezes a gente não tem certeza de que lote que vai aparecer, quando que vai aparecer, como que vai aparecer. Mas isso daqui já é alguma ideia do que pode aparecer no lote H de 2023, afinal de contas, esses carros, eles apareceram aí ultimamente, e a gente tem algumas chances aí de acreditar que esses carros vão estar no lote H, mas a gente só vai ter certeza quando a gente estiver com todas as fotos dele, o que deve acontecer agora, nas próximas semanas. Combinado assim, fica por aqui então, que você sabe que aqui tem sempre informação fresquinha e tudo que você quer saber sobre o hobby que você tanto ama. Fica por aqui que vem muitos mais vídeos legais essa semana, te vejo por lá, valeu!